Olá amigos do canal, Pontal da Nice, conhecido também como Riozinho, localizado na praia de Pontal do Ipiranga, no município de Linhares, no Espírito Santo, oferece diversas atrações tanto para turistas quanto para os interessados na preservação do meio ambiente e faz parte do roteiro da nossa viagem pela cidade, que vamos conhecer hoje. Você quer conhecê-la também? Vem comigo! O Riozinho do Pontal do Ipiranga emerge como uma das principais atrações do balneário. Reconhecido por suas águas calmas e tranquilas, o local se tornou um ponto de encontro preferido para muitos banhistas, especialmente famílias com crianças. A acessibilidade é fácil com o Riozinho localizado ao norte da praia, acessível pela Avenida do Sol. No local, uma cabana oferece alimentos e bebidas, complementando a experiência dos visitantes. Anualmente se promove aqui uma temporada agitada e repleta de atrações. A Prefeitura de Linhares organizou uma extensa programação musical e esportiva nos balneários no verão deste ano, incluindo mais de 110 shows musicais entre janeiro e fevereiro, além de atividades como beach tennis, futebol e vôlei de praia. O forró do Pontal é um dos eventos mais aguardados, atraindo ainda mais de 30 mil pessoas no mês de julho. Além disso, no carnaval conta com mais de 50 shows musicais e atrações variadas, recebendo um grande número de foliões de todos os cantos do estado. A Prefeitura de Linhares organizou um grande número de foliões de todos os cantos do estado. A Prefeitura de Linhares organizou um grande número de foliões de todos os cantos do estado. A Prefeitura de Linhares recebe um reforço significativo na limpeza pública e na segurança, com a instalação de câmaras e serviços de saúde de plantão. Os comerciantes locais comemoram o aumento no número de visitantes e as reservas antecipadas para os eventos. Além das diversas atrações, o riozinho também é valorizado pela sua beleza natural. O cenário é embelezado por paisagens deslumbrantes e locais perfeitos para recreação, banho e pesca. Para os visitantes que procuram mais do que apenas a praia, o riozinho oferece uma opção segura e encantadora, sendo destacado por moradores e turistas como um lugar de beleza exuberante e uma escolha perfeita para conhecer Linhares. Olá, amigos do canal! Nós somos Luiz, Diva e Gabriel Lunardelli, uma família de Santa Catarina e compomos a Expedição Brasil de Frente para o Mar, cujo objetivo é documentar a costa brasileira por meio de fotografias e vídeos, mostrando a beleza natural e a diversidade cultural das comunidades que vivem na região e realizando diversas ações sociais e ambientais. Nossa viagem teve início em 2019 no extremo sul do Brasil, na Barra do Arroio Chuí, e estamos nos deslocando no sentido do sul para o norte, sendo nosso objetivo final a foz do rio Oiapoque, no Amapá. Já percorremos milhares de quilômetros e já gravamos mais de mil praias diferentes cujos vídeos podem ser assistidos neste canal. Entendemos que o nosso projeto é uma iniciativa importante para a promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental, além de ser uma forma de valorizar a cultura, o turismo e o patrimônio natural do Brasil. Por isso esperamos merecer o seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado pela sua companhia em nossa viagem, e até amanhã, em nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.